Cavalo 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 Rápido 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 Poluir 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 Separado 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 Experimentar 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 Máquina 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 Coração 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 Nem 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 Biblioteca 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 Perceber 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 Cavalo Cavalo Rápido 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 Poluir 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 Separado Separado Experimentar Experimentar Máquina Máquina Coração Coração Nem Nem Biblioteca Biblioteca Perceber Perceber Sino 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 Lixo 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 Capacete 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 Colega de Classe Colega de Classe Colega de Classe Colega de Classe Ocidental 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Suponha 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 Concurso 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 Chuva 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 Em direção a Em direção a Em direção a Em direção a Sino Sino Lixo Lixo Capacete Capacete Colega de classe Colega de classe Ocidental Ocidental A floresta A floresta Suponha Suponha Concurso Concurso Chuva Chuva Em direção a Em direção a Picante 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 Cintavo 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 Desaparecer 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 Mundo 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 Rosa 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 Saltar 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 Pressione 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 Verdadeiramente 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 Além de Além de Além de Além de Além de Tipo 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 Picante Picante Cintavo Cintavo Desaparecer 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 Mundo 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 Rosa 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 saltar saltar pressione pressione verdadeiramente verdadeiramente além de além de tipo tipo em vez em vez em vez em vez Deus 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 Estragar 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 Aumentar. Dimite. 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 Arma de fogo. Arma de fogo. Arma de fogo. Arma de fogo. Haja. 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 Experiência. 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 Lugar algum. Lugar algum. Lugar algum. Lugar algum Organização 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 Em vez Em vez Deus Deus Estragar Estragar Aumentar Aumentar Limite Limite Arma de fogo Arma de fogo Haja Haja Experiência Experiência Lugar algum Lugar algum Organização Organização Presente 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 No exterior No exterior No exterior No exterior Construtores 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 Pintura 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Cruz 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 Chantar 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 Subir 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 Parece Pérez 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 Título 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 Presente 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 No exterior No exterior Construtores Construtores Pintura 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 Em vez de Em vez de Cruz 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 Chantar 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 Subir 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 Pérez Pérez Título Título Nível 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 Valioso 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 Ciúmes 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 Sugerir 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 Poder 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 Pol Val 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 Jato 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 Dinheiro 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 Personalizadas Nível Nível Valioso Valioso Ciúmes Ciúmes Sugerir Sugerir Pared Pared Polo Polo Val Jato Jato Dinheiro Dinheiro Personalizadas Personalizadas Mostro 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 Recusar 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 Salve 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 Flamenta 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 Ferramenta Torre 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 Evita 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 Média 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 Antigo 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 Agradável 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 De repente De repente De repente De repente Monstro 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 Recusar Recusar Salve Salve Ferramenta 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 Torre Torre Evita Evita Comédia 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 de repente mordida 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 com um ouro com um ouro com um ouro com um ouro guia 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 cartão postal cartão postal cartão postal cartão postal fundição 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 completo 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 guerra 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 facto 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 realizar 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 Fresco 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 Mordida Mordida Com um ouro Com um ouro Guia Guia Cartão postal Cartão postal Fundição Fundição Completo Completo Guerra Guerra FACTO 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 REALIZAR REALIZAR FRESCO FRESCO LÍNHA 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 SEGUN 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 CERTAERA CERTAERA CARTEIRA CARTEIRA CIMEIRA 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 DE VOZ DE VOZ DE VOZ DE VOZ PREENCHER 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 PERÍODO DE FÉRIAS TAMBOR 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 Respirar 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 Início 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 Linha Linha Cego Cego Certeira Certeira Cimeira Cimeira Voz Voz Preencher Preencher Período de Férias Período de Férias Tambor Tambor Respirar 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 Início Início Dificil Dificilmente 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 roubar 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 roubemos 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 Rumo, humano, 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 tradicional, tradicional, tradicional. Importam, 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 empurrar, empurrar. Empurrar, empurrar, convite, 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 convite. Calma, 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 calma. Silêncio, 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 silêncio. Dificilmente, dificilmente. Roubar, roubar. Rumo, rumo. Humano, 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 tradicional, tradicional. Importam, 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 empurrar, empurrar. Convite, convite. Convite, convite. Calma, calma. Silêncio, silêncio. Decidir. 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 Multidão. 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 Queimar. 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 Canguru. 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 Permitires. 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 Lida 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 Sempre 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 Pirâmide 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 Voar 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 Reunião 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 Permitir. Lida. Lida. Sempre. Sempre. Pirâmide. Pirâmide. Voar. Voar. Reunião. Reunião. Caro. Caro. Cultura. 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 Tribunal. 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 Temperatura. 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 Algum lugar. Algum lugar. Algum lugar. Algum lugar. Gelo. 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 Honesto. 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 Tempestade 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 Já 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 Crescimento 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 Caro Caro Cultura Cultura Tribunal Tribunal Temperatura Temperatura Algum lugar Algum lugar Gelo Gelo Honesto Honesto Tempestade 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 Já Já Crescimento Crescimento Entirar 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 Alma 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 Braço 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 Proteger 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 Resultado Castanho 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 Paciente 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 Maravilha 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 Problema 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 Orar 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 Enterrar Enterrar Alma Alma Braço 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 Proteger Proteger Resultado Resultado Castanho 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 Paciente Paciente Maravilha Maravilha Problema 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 Orar 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 Imenso 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 Falhou 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 OPERAÇÃO OPERAÇÃO CANSADO GANHAR 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 CINZA 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 PARTEM 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 OPINIÃO TÚMELO 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 Imenso Imenso FALHO 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 OPERAÇÃO 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 TÚMELO 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 OPINIÃO OPINIÃO TÚMELO 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 DESCOBREAD DECOBRED 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 azer, 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 o possível, o possível, o possível, o possível, impossível, cumprimentar, 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 explicar, 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 truque, 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 ladra-o, 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 emperador, 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 condutor, condutor, descobrir, descobrir, nacional, nacional, asa, asa, impossível, impossível, cumprimentar, cumprimentar, dito, cumprimentar, cumprimentar, explicar, truque, truque, Emperador Rota 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 Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Efeito 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 Relatório 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Destruir 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 Emprestar 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 Uivo 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 Machucar 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 Poder 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 Rota 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 Local na rede internet 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 Efeito 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 Relatório 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 Destruir-se Destruir-se Emprestar Emprestar Uivo Uivo Machucar Machucar Poder Poder Lixo 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 Frango 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 Sujo 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 Frase 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 Especial 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 Capitão 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Desde a Prisão 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 Baixo 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 Acreditam 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 Lixo Lixo Frango Frango Sujo Sujo Frase Frase Especial Especial Capitão Capitão Desde a Desde a Visão 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 Baixo Baixo Acreditam 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 Cavalheiro 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 Bonito Pesado 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 Escova 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 Envergonhado 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 Sentido 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 Toque 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 Desolado 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 Tecnologia 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 Cobertura 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 Cavalheiro Cavalheiro Bonito Bonito Pesado Pesado Escova Escova Envergonhado Envergonhado Sentido 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 Toque Toque Desolado 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 Tecnologia Tecnologia Cobertura Cobertura Sete 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 Colheita 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 Desastre 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 Teatro 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 Grama 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 Juiz 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 Reciclado 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 Fertil 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 Matemol 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 Enganação 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 Exceto Exceto Colheita Colheita Desastre Desastre Teatro Teatro Grama Grama Juiz Juiz Reciclar Reciclar Fertil Fertil Matemol Metemol Enganação Enganação Golf 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 Nuvem 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 Vidro 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 Instrutor Instrutor Inteligente 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 Bateria 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 Avião 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 Movimento 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 Fonte 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 Mentira 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 Golf 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 Nuvem 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 Vidro 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 Instructor 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 Inteligente 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 Bateria 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 Abandon Vox Abandon Abandon Avation Bateria De Vox Verde processor caminho Afllar Fonte Mentira Mentira Faço 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 Colômetro 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 Perdoás 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 Perdoar Metade 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 Independência Independência Tornar-se Tornar-se Moeda 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 Acidente 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 Abaixo 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 Excelente 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 Fácil 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 Clômetro Clômetro Perdoar 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 Metade 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 Independência 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 Tornar-se 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 Moeda 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 Acidente 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 Abaixo 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 Excelente 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 Enquanto 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 Banheiro 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 abaixar largo 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 cinzento 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 semeante 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 diferença 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 portão 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 poucos 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 lento 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 enquanto enquanto banheiro 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 abaixar abaixar lento ogre somente lento jeg lento somente somente semente Diferença Diferença Portão Portão Poucos Poucos Lento Lento Membro 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 Terra 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 Aeroporto 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 Pato 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 Simples Inundar 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 Vieta 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 Fin 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 Mar 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 Conquistar 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 Aeroporto, pato, pato, simples, simples, inundar, inundar, dieta, dieta, fim, fim, mar, mar, conquistar, conquistar, ao longo, ao longo, ao longo, ao longo, caridade, 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 estátua, 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 Norte, 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 atraso, 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 petinho, 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 milhão, 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 ainda, 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 tesouro, tesouro, Tesouro Tesouro Chão 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 Ao longo Caridade Caridade Estátua Estátua Norte Norte Atraso Atraso Petinho Petinho Milhão Milhão Ainda Ainda Tesouro Tesouro Chão Chão Mistério 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 Retorna 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 Compromisso 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 Através da Através da Através da Através da Pergar 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 Sinto 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 Incrível 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 Continuar 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 Apertar 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 Tijolo 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 Mistério Mistério Retorna 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 Compromisso Compromisso Através da Através da Pergar 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 Sinto 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 Incrível. Incrível. Continuar. Continuar. Apertar. Apertar. Tijolo. Tijolo. Distância. 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 Todo. 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 Pavimentar. 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 Difícil. 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 Clássico. 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 Cérebro. 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 Nervoso. 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 Energia. 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 Taxa. 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 Endida. A medida. A medida. A medida. Distância. Distância. Todo. Todo. Pavimentar. 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 Difícil. 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 Clássico. Clássico Cérebro Cérebro Nervoso Nervoso Energia Energia Taxa A medida A medida Aftar 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 Amizade 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 Apesar 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 Pena Pena Secu 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 Oceano 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 Cintilação 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 pacífico batida batida afetar amizade amizade apesar apesar pena pena século século oceano oceano cintilação cintilação fada fada pacífico pacífico batida batida adormecido 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 corredor 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 Ambiente de Trabalhos Ovelha 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 Piloto 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 Lápis Lapis 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 Elengue Aguarde-se Aguarde-se Adormecido Corredor Ambiente de Trabalho Ambiente de Trabalho Ovelha Piloto Piloto Lapis 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 Rapidez Rapidez O O Alegre Alegre Aguarde-se Aguarde-se Aryan 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 Sensato 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 Portátil 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 Porcento 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 Serias 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 Golpe 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 Milha 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 Etual 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 Sincer Chocar 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 Área 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 Sensato 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 Portátil Portátil Porcento 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 Milha. Atual. Atual. Sincero. Sincero. Chocar. Chocar. Estranjairo-me. 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 Rapidamente. 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 rapidamente apreciar 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 treinador 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 aconselhar 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 impressionante proprietário 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 cortina 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 liberdade 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 gordura 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 estrangeiro 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 rapidamente rapidamente apreciar Apreciar Treinador Treinador Aconselhar Aconselhar Impressionante Impressionante Proprietário Proprietário Cortina Cortina Liberdade Liberdade Gordura Gordura Científico 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 Senhor 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 A qualquer momento A qualquer momento A qualquer momento A qualquer momento O? Rocha 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 eçar 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 prata 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 trem 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 regulho 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 oriental 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 amado 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 científico científico senhor senhor a qualquer momento a qualquer momento rocha 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 eçar 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 e 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 trem trem regulho 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 oriental oriental amado 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 esforço 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 Mente 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 Verifica 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 Fantasma 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 Solitário 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 Molhado 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 Formato 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 Greve 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 Direção 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 Exterior 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 Exder Esforço Mente Mente Verifica Verifica Fantasma Fantasma Solitário Solitário Molhado Molhado Formato Formato Greve Direção Direção Exterior Exterior Menos Contagem 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 Café 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 Perdius Perdius Perder-se 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 Longe 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 Espero Um Espero 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 Dentro 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 Briante 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 Espelho 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 Discurso 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 Menos Menos Contagem Contagem Café Café Perder-se 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 Longe Longe Espero 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 Dentro 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 Brilhante Brilhante Espelho 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 Discurso 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 Pavaria 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 vencimento 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 prisão 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 entre 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 costa 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 língua 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 escritório 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 Comunicação Comunicação Trimestre 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 Cuidado 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 Padaria Padaria Vencimento Vencimento Prisão Prisão Entre Entre Costa Costa Língua 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 Escritório Escritório Comunicação 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 Esturo 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 Prefeito 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 Telefone 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 Conduzir 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 Deficiente 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 Avenida Afnida 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 Produzir 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 Feio 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 Vento 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 Pia 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 Futuro 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 Fate Perfeito Prefeito Tular Doce As Protection De jeito Famini Beane Deficiente Deficiente Avenida Avenida Produzir Produzir Feio Vento Vento Pia Pia Curso 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 Causa 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 Sistema 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 Pastar 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 Músico 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 custo ciclo 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 quadrinho 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 tremor de terra 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 curso CURSO CAUSA CAUSA SISTEMA SISTEMA PASTAR PASTAR MÚSICO MÚSICO ESTAÇÃO ESTAÇÃO CUSTO CUSTO CICLO CICLO QUADRINHO QUADRINHO TUMOR DE TERRA TUMOR DE TERRA TRÁFGO 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 PROVISTA 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 VENTILADOR 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 PINISTA 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 Diamante 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 Objeto 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 Barco 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 Cadeia 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 Pots 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 Borde 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 Tráfego 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 Provista 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 Ventilador Ventilador Pinista 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 Diamante Diamante Objeto Objeto Barco 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 Cadeia 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 Pots 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 Borda 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 Geral 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 Conto 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 Bandeira 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 Escolher 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 Troca 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 Tretar 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 Acento 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 dirigir 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 propósito 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 clima 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 geral geral conto conto bandeira bandeira escolher escolher troca troca tratar tratar acento 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 dirigir dirigir propósito 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 Ávido. Entrar em erupção. Entrar em erupção. Entrar em erupção. Entrar em erupção. Desejo. 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 Desejo Perfeito 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 Sabedoria 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 Futebol 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 Limora 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 Ciaria 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 Estilo 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 Ávido Ávido Entrar em erupção Entrar em erupção Desejo Desejo Perfeito 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 Sabedoria Sabedoria Futebol Futebol Ciaria Ciaria Estilo 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 Honestidade Honestidade Sorte 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 Coro, rezo, 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 rezo. Sobre, sobre, sobre. Culpa, advogado, advogado. Advogado, do Madeira, do Madeira, do Madeira, do Madeira. Calendário, calendário, calendário. Certamente, certamente. Certamente, certamente. Sorte, sorte. Chateado, chateado. Coro, coro. Rezo, rezo. Sobre, sobre. Culpa, culpa. Advogado, advogado. Do Madeira, do Madeira. Calendário, calendário. Certamente, certamente. Mist. Mist. Obrigado.